Boa noite, cajazeiras. Boa noite, meu Brasil. Boa noite a você que está sempre acompanhando o nosso programa Destaque aqui na TV Sertão da Paraíba. Sempre quarta-feira, a partir das 19 horas. Já aproveito, agradeço de coração toda a audiência, toda a oportunidade que você dá para que a gente possa chegar até a sua residência. O programa Destaque sempre traz notícias, sempre traz entretenimento e muitas vezes a gente traz um convidado para a gente bater um papo a respeito do que realmente está acontecendo na sua área, na sua profissão. E hoje a gente tem a satisfação de conversar um pouco aí com o Tenente Coronel Edenio, que é comandante do Corpo de Bombeiro aqui da cidade de Cajazeiras e boa parte aqui da nossa região. Vamos falar um pouquinho quem é o Tenente Coronel, alguma coisa a respeito da sua formação oficial do Corpo de Bombeiro e também vamos chegar até o ponto principal que calor danado está acontecendo na nossa região. Fogo por todo lado, o que é que está sendo feito. Enfim, vamos bater um papo a respeito das movimentações climáticas também aqui na nossa região. Mas antes da gente trazer o nosso convidado, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, povo cajazeirense, a você, meus amigos que acompanham o nosso programa. O que está acontecendo com o Hospital Regional de Cajazeiras? Ultimamente a gente tem recebido algumas denúncias a respeito do Hospital Regional de Cajazeiras e a gente fica muito preocupado porque são coisas que chegam a ter uma fatalidade quando envolve pessoas. A gente se preocupa muito com isso. Só para você ter uma ideia, essa semana, da semana passada para cá, nós tivemos aí um caso aonde, virou até caso de polícia, aonde mulher ganha bebê na rua, ela ganhou bebê na rua, após ser mandada embora da maternidade de Cajazeiras. É inadmissível alguém que atende uma senhora grávida não perceber em que ponto está aquela gestação. Então, veja só, quem atendeu, liberou ela, ela ganhou neném na rua. Isso a gente tem que observar o que está acontecendo com a cidade regional de Cajazeiras. Após denúncia vinculada pelo Portal Sertão da Paraíba contra a maternidade do doutor Deodato Cartacho em Cajazeiras, o popular Damião Eufrásio, morador da cidade do Iraúna, usou sua rede social para revelar que sua irmã foi mal atendida na casa de saúde. É, de acordo com o denunciante, a família teve que chamar a polícia para garantir o atendimento da gestante. Chamaram a polícia para atender um caso desse. Hospital, o que está acontecendo no Hospital Regional de Cajazeiras? Damião, o irmão, explicou que na maternidade, alegaram que a grávida não estava no tempo de ganhar bebê. Só foi sair e ganhou na rua. Será que estamos precisando de pessoas qualificadas para dizer isso no Hospital Regional? Será que não tem um médico? Ou quem atendeu foi apenas... Será que foi o guarda que atendeu? É um absurdo isso aí, não é? Após a publicação da matéria, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde Estadual, com sede em compessoa, enviou uma nota, né? Uma nota emitida pelo Hospital Regional de Cajazeiras, esclarecendo sobre as denúncias de morte de bebês na maternidade, doutor Deodato Cartacho. O documento chegou ao conhecimento da imprensa somente nesta terça-feira. Aí, olhando aqui a rede social do Damião, o Eufrazio Damião, ele diz assim, foi uma irmã minha, aqui do Iraúna, para ganhar bebê, ali na maternidade, foi muito mal atendida. Fizeram uma verdadeira sacanagem com ela. Foi até caso de polícia minha, eles alegaram que minha irmã não estava em tempo de ganhar. Botaram minha irmã para casa, minha irmã ficou muito chata, devia ser chateada, veio embora. No outro dia foi ganhar bebê em frente. Ananias, isso é uma vergonha. É complicado, né? A nota de esclarecimento, o hospital tenta esclarecer aqui a situação, e a gente faz a mesma pergunta que a gente acabou de fazer. O que está acontecendo no Hospital Regional de Cajazeiras? E o Hospital Regional emitiu nota sobre morte de duas crianças no mesmo dia na maternidade de Cajazeiras. Teve duas crianças que morreram lá. O Hospital Regional de Cajazeiras emitiu essa semana nota de esclarecimento sobre as denúncias de morte de bebês na maternidade doutor Deodato Cartacho. O documento chegou ao conhecimento da imprensa somente dia 29. Segundo a nota, o primeiro caso denunciado, a gestante teria chegado à unidade na quarta-feira, dia 16, sendo orientada a permanecer no serviço para a realização do exame de ultrassonografia, mas teria mesmo preferido retornar à sua residência voltando à unidade somente no sábado 19, quando teria identificado o tempo da gestação, que era menos de 38 semanas. A direção explica também que o segundo caso, a paciente teria sido acometida por uma diabetes gestacional não sendo identificada no pré-natal. A palmetra não consegue detectar se a pessoa tem diabetes num pré-natal. Precisamos rever essa medicina, né? Cajazeiras, somos a terra da cultura? Será que as faculdades não estão ensinando os nossos médicos a atender bem? Você fazer um pré-natal, acompanhar uma pessoa vários e vários meses e não detectar que ela tem diabetes, é no mínimo estranho, né? No mínimo estranho, né? Sei não, viu? Olha, um homem usou a imprensa de Cajazeiras quarta-feira para denunciar a maternidade cartaz, que funciona no complexo que fica próximo do hospital regional. Está aí várias denúncias do hospital maternidade e o diretor do hospital regional de Cajazeiras ele reconhece a falha da maternidade e revela que Cajazeiras não tem plantonista para realizar exame. Então fecha, 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 governador. Se um hospital regional de Cajazeiras a maternidade não tem um plantonista para realizar exame, fecha. Imagina só, imagina só no hospital que atende mais de 15 cidades não tem plantonista para realizar exame. Fecha, fecha. É uma vergonha isso aqui, governador. Isso aí não pode existir. Isso é um caso de polícia. Aqui é um caso de polícia. Aqui é um caso. O Ministério Público tem que cobrar para que se coloque um plantonista para fazer exame no hospital regional de Cajazeiras. O próprio diretor do hospital de Cajazeiras em entrevista à Rádio Difusora de Cajazeiras entrevista essa que aconteceu ontem o diretor do hospital regional de Cajazeiras Manuel Telamon conhecido como Telminho revelou que a maternidade doutor Deodato Cartacho não tem serviço de ultrassonografia de urgência. Fecha! Fecha! Pelo amor de Deus. Lógico que eu estou dizendo fecha com raiva mas tem que arrumar isso aí. É inadmissível você é uma maternidade que atende, governador, mais de 15 cidades e mais. Tem gente que vem de outros estados para cá e não tem plantonista o próprio diretor está dizendo olha só não tem o serviço de ultrassonografia de urgência. Por que é que vocês teimam em dizer que as coisas estão bem? O diretor do hospital está dizendo o diretor está dizendo aqui olha não tem o serviço de ultrassonografia de urgência. É? Vou mais. Ele diz a gente não tem médico plantonista por 24 horas concursado do estado para fazer essa ultrassonografia. Não tem governador. Agora eu pergunto uma coisa ao governador os três deputados de Cajazeiro. Três? Doutora Paula a senhora que é defensora da saúde Jeová Campos Júnior Araújo nós não temos o próprio diretor do hospital está dizendo que nós não temos não sou eu. Aí eu faço uma pergunta eu quero ver amanhã amanhã o que é que os três deputados vão fazer? Vão fazer o que? Ficar de toca como eu digo sempre? Será que os três deputados acham isso lindo e maravilhoso? Eu digo os três deputados porque são representantes do povo daqui da nossa região. E Júnior Araújo e Jeová são aliados do governador como também doutora Paula é uma aliada diferenciada deve puxar a orelha do governador para a saúde doutora Paula. Não tem o serviço de ultrassonografia de urgência nostal. Não tem plantonista para fazer isso. É o que diz o diretor do hospital. Se fosse o Zezinho da esquina falando eu ficava calado. Mas é o diretor que está dizendo olha o hospital está assim. O mínimo que eu tenho é que acreditar no diretor. Eu espero que ninguém venha dizer que foi eu que falei sim o diretor. Mas está aí a pergunta é essa o que está acontecendo no Hospital Regional de Cajazeiras. Será que os três deputados vão falar alguma coisa ou vão ficar só pedindo voto para os seus candidatos? É isso que estão fazendo. 19 horas e 12 minutos a gente vai sair para um breve comercial só para tomar uma água. Quando a gente voltar a gente já volta com o tenente coronel Adene vamos falar um assunto totalmente diferente do Hospital Regional de Cajazeiras talvez até a gente cite talvez o comandante tenha trago alguma pessoa a equipe dele tenha trago alguma pessoa para ser atendida porque o corpo bombeiro tem sempre feito trabalhos excepcionais e muitas vezes precisa do Hospital Regional de Cajazeiras isso é normal. 19 horas e 12 minutos só para tomar uma água a gente já volta com o tenente coronel Adene comandante do corpo de bombeiro da nossa região. Rapidinho. Atuando no mercado desde 2005 a Cajazeira Gesso vem se destacando por desenvolver um trabalho com seriedade ética e comprometimento. Contamos com equipe de profissionais especializados em instalação de rebaixamento de teto liso e decorado forros e divisórias em gesso acartonado drywall com isolamento termoacústico executamos todos os tipos de projeto com total qualidade e garantia dos nossos produtos e serviços priorizamos a excelência no atendimento e o cumprimento dos prazos propostos buscando assim a fidelização dos nossos clientes tendo como principal objetivo a sua total satisfação estamos em constante processo de atualização e busca de novas técnicas de acordo com as inovações do segmento de decoração acompanhando todas as tendências do mercado trabalhamos com fabricação própria de placas blocos sancas e molduras missão oferecer produtos e serviços de alta qualidade promovendo conforto e bem estar prezando sempre o compromisso agilidade e respeito aos nossos clientes colaborando as queimadas são práticas agrícolas realizadas para limpeza ou preparação do solo nessa época do ano a estiagem a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas facilitam a ocorrência de grandes incêndios causando prejuízos incalculáveis a fauna e a flora ao patrimônio alheio e principalmente a saúde da população de acordo com a lei ambiental e com o código penal brasileiro quem provocar queimadas ou causar poluição de qualquer natureza estará sujeito a sanções que vão de multa até reclusão provocar queimadas é crime apague essa ideia campanha corpo de bombeiros militar da paraíba mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho agora não precisa mais se preocupar a doutora Emanuele Careri trouxe a clínica crescer única em cajazeiras cuidando das crianças desde antes nascerem com um espaço totalmente voltado para o público infantil com brinquedoteca leitura e vídeo deixando seu filho completamente à vontade funcionando das sete às vinte e duas horas de segunda a sexta e nos sábados das oito às dezoito horas Clínica Crescer Avenida Aldo Matos de Sá mil e sessenta e cinco telefone trinta e cinco trinta e um quinze vinte e um Olha de volta com o nosso programa destaque de hoje as matérias que eu acabei de comentar a respeito ao Hospital Regional de Cajazeiras quem quiser se aprofundar mais você entra lá no portal eh da nossa TV você coloca lá portal sertão ponto com aí você vê toda a matéria e mais alguns detalhes que aconteceram eh no Hospital Regional de Cajazeiras tá certo? Então só ir lá e ler o que realmente aconteceu já tá aqui com a gente no estúdio né? Já estava aqui com a gente desde quando a gente começou o programa o Tenente Coronel é Dênio eu vou chamar muitas vezes de Coronel pra mim é é é é a mesma coisa mas é é com relação a patente eu como eu fui como eu sou militar ainda diz que a gente nunca sai do militarismo a gente conhece a patente né? Ele é Tenente Coronel mas todo mundo chama de Coronel é normal isso é do militarismo até porque logo logo será Coronel aqui chama Coronel Fu? Tem esse nome? não 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 mas tem essa tem essa dominação também né? Coronel Fu tem esse costume é porque lá em São Paulo lá em São Paulo você é o que? Eu sou Coronel Fu tem as três douradas as três gemadas é Coronel Fu lá lá ele chama assim tem esse costume também então o jóia então o senhor será se Deus quiser brevemente o Coronel Fu quer dizer vai ter as três gemadas né? as três estrelas amarelas se Deus quiser eh coronel primeiro o senhor seja bem-vindo à TV Sertão da Paraíba eu quero agradecer né? O senhor já atendeu outros convites na rádio cidade eu já fui lá conversar com a gente e pra mim uma satisfação muito grande de conversar com qualquer comandante tanto do corpo de bombeiro como também da polícia militar porque eu fiz parte trabalhei não só com a polícia militar mas também com o corpo de bombeiro e pra mim uma satisfação muito grande em tê-lo no meu programa então o senhor querendo pode aproveitar aquele boa noite aí pros nossos telenautas e eu tenho muita pergunta pra fazer pro senhor boa noite Coronel. Boa noite boa noite a todos os telespectadores é uma satisfação a estar aqui no Sertão da Paraíba eh nesse programa destaque eh que é um destaque eh que é um destaque para a cidade de Carrazeira e região como toda a internet no Brasil e mundo né? Então assim é hoje em dia tudo se coloca na internet eh atinge o mundo inteiro e isso é bom e importante porque consegue ultrapassar fronteiras eh transmitir na informação. Agradeço eh o convite e estamos aqui pra passar toda a informação em relação às atividades por bombeiro principalmente nesse período de estiagem que estamos tendo muitas ocorrências de incêndio em vegetação. Coronel o senhor já é da polícia militar quantos anos? O senhor já tem desde o senhor começou entrou já como oficial ou o senhor entrou como praça? É quando eu entrei em dois mil e quatro pertence o corpo de bombeiros fazia parte da polícia militar mas em dois mil e sete o por bombeiros ele emancipou-se da polícia militar e hoje é uma instituição independente como a polícia militar. Eh estou há dezesseis anos dezesseis anos quase dezessete em fevereiro do ano que vem eu faço dezessete anos de instituição e trabalho no sertão há mais de dez anos. Eu iniciei trabalhar no sertão minha primeira quando me formei como oficial meu primeiro destacamento foi na unidade no batalhão de patos no corbomedo de patos era a única unidade no sertão em época isso em 2006 dezembro 2006 depois eu fui comandar souza a unidade de souza e de lá vim para cajazeiras retornei a comandar souza e hoje comando cajazeiras já há mais de três anos quase quatro anos dezembro agora faz quatro anos que eu comando a unidade de cajazeiras. Lembrando que a unidade de cajazeiras não é só cajazeiras não né comandante? Tem várias cidades. A unidade de cajazeiras ela abrange quinze municípios. Eh antigamente né em até mais ou menos até dois mil e oito eh que foi o ano que se interiorizou mais o corpo de bombeiros eh até dois mil e oito o corpo de bombeiros de patos abraçava todo o sertão mas em dois mil e oito foi inaugurado duas unidades que foi a unidade de cajazeiras e a unidade de souza inauguradas no mesmo ano em em datas distintas cajazeiras foi primeiro em fevereiro e souza foi eh em agosto então foram unidades inauguradas no mesmo ano eh interiorizando mais o corpo de bombeiros e hoje o corpo de bombeiros eh é o terceiro comando regional que o terceiro comando do regional é comandado pelo coronel Saulo ele eh temos sete unidades no sertão do corpo de bombeiros. Antes só tínhamos um, hoje temos sete. Temos a unidade de Patos, Pombal, Souza, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Princesa Isabel e Itaporanga. Então hoje temos um, estamos bem interiorizados de modo a garantir atender as ocorrências em todo o estado e em todo o sertão. Comandante, hoje eh no seu comando quantos eh subordinados, quantos bombeiros o senhor conta hoje em toda a região pra atender essas quinze cidades? Eh o quinto batalhão bombeiro militar que abrange os quinze municípios nós temos hoje quarenta e seis bombeiros militares. Esses quarenta e seis bombeiros militares eh tanto operacionais e administrativos, temos oficiais e praças que tem a sua escala operacional e também eh os que são administrativos trabalham diariamente para fazer as atividades tanto administrativas como também as de vistorias e atendimento ao público. Então nós temos eh nosso nosso efetivo é distribuído nessas atividades eh eh através das nossas atividades que são de combate a incêndio, busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar. São as três pilares do nosso atendimento. Porém na busca e salvamento nós temos também eh busca em altura, busca terrestre, busca aquática, atendimento pré-hospitalar. Nós temos acidentes automobilísticos, nós temos acidentes eh de moto, nós temos eh queda da própria altura, então nós temos eh atendimentos no atendimento pré-hospitalar. Nós temos também na parte de combate a incêndio, combate a incêndio em vegetação, combate a incêndio em estabelecimento comercial, em estabelecimento residencial, então e fora isso nós temos a parte de prevenção que é a atividade técnica, que é o centro de atividades técnicas que faz a parte de vistoria e atendimento ao público para os estabelecimentos comerciais fazendo a vistoria através das prevenções de incêndio, evacuação e pânico na cidade de Cajazeiras e região. Coronel, eu sempre gosto de 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 eu digo puxar a orelha, né? Mas no bom sentido, quando eu digo governador, governador, eu quero ajudar muito o governador da Paraíba porque a minha crítica muitas vezes ela pode até ser pra chamar a atenção das pessoas quando eu acabei de falar do hostal e eu quero falar do corpo de bombeiro a respeito disso aí, por isso que eu digo governador, dê atenção mais o corpo de bombeiro aqui da nossa região, eu sei que o governador dá o apoio, mas precisa mais governador, precisa mais, até porque eu conheço na pele o que passa o corpo de bombeiro. Eu lembro, comandante, uma vez a gente foi atender na cidade de São Paulo, na favela Zaquinache, é uma grande favela na zona norte de São Paulo e lá a princípio foi a viatura normal, não foi o corpo de bombeiro, foi a viatura, a viatura, a rádio patrulha chega primeiro no local e quando a gente viu aquilo ali, eu digo pessoal, aqui só o bombeiro mesmo. Então eu sei a dificuldade que tem o corpo de bombeiro para trabalhar, agora veja só, 15 cidades no atendimento, tem hora que o corpo de bombeiro, até porque não tem condições de o corpo de bombeiro estar em todas as cidades ao mesmo tempo. Então a população precisa ajudar também o corpo de bombeiro e os nossos políticos, os nossos governantes, mandar também mais auxílio, auxílio que eu digo. Eu acho que o corpo de bombeiro deveria ter mais policiais, mais bombeiros atuando, mais equipamento, é muito importante que a gente desse apoio necessário. Talvez muitas pessoas até digam assim, puxa vida, mas o corpo de bombeiro eu não vejo na cidade e eu vejo sempre o pessoal trabalhando, por isso que eu tiro o chapéu para o corpo de bombeiro. Eu lembro que na minha época de infância, aqui em Cajazeiras teve um grande incêndio, talvez o senhor não era nem nascido, comandante, pela sua idade o senhor é mais novo do que eu, com certeza. Teve um grande incêndio aqui, pelo tempo de polícia de bombeiro, o senhor falou, o senhor é mais novo do que eu. Teve um grande incêndio aqui e eu criança, eu ficava olhando lá, que eu sempre gostei do corpo de bombeiro, o trabalho, que para mim é fascinante, e eu vi esse incêndio que foi ali em frente do fórum, era algodoeira que tem ali. Isso é um incêndio muito tradicional. E aqui nós não tinha, como o senhor falou, veio depois, isso eu estou falando de 50 anos atrás, 40, 50, 45 anos atrás. E até chegar o corpo de bombeiro, de juazeiro, o senhor imagina fogo quando começa, dependendo do que está pegando, e algodão foi embora muita coisa. Então é por isso que eu digo, é só um puxão de orelha no bom sentido, deputados, olhe mais para o nosso corpo de bombeiro em termos de trazer mais condições de trabalho para o nosso pessoal. Isso aí sou eu, viu? Sou eu que estou fazendo essa solicitação. Eu acho que é sempre bem-vindo a ajuda, né, comandante? Não, é sempre bem-vindo a ajuda, mas complementando a sua indagação, já teve agora recentemente o chamamento de novos alunos, né, então já teve agora uma escola que foi formada, temos novos recrutas que estão trabalhando na unidade de Cajazeiras, que é da nossa região, isso é muito importante, são bombeiros da nossa região que estão trabalhando na unidade de Cajazeiras. Tem, está tendo nesse momento curso de formação de soldados, também tendo curso de formação de oficiais, então está tendo anualmente, e em relação ao concurso, o curso de formação de soldados é um ano e meio, o curso de formação, então ele sai em técnico em segurança pública, e o curso de formação de oficiais é três anos de formação, sai como bacharelado em segurança pública, então, há essa formação, está tendo sempre concurso, o governador do estado está sempre realizando esses concursos, de modo a garantir tanto, não somente no bombeiro, como também na polícia militar. Em relação a equipamentos e materiais, o comandante-geral, o coronel Araújo, juntamente com o subcomandante-geral, o coronel Lucas, estão sempre empenhados em aquisições de materiais e viaturas, então constantemente estamos pegando, recebendo materiais que está vindo de João Pessoa e do terceiro comando regional, que são materiais novos, recentemente recebemos coturnos novos, estamos para receber fardamentos novos, recebemos equipamentos de combate a incêndio em vegetação, que são materiais específicos para o combate, que é mochilas costais, por exemplo, que anteriormente, em anos anteriores, nós tínhamos somente 6 mochilas costais para a unidade toda. Hoje a gente tem mais de 20 mochilas costais, então em torno, Cajazeiras tem em torno de suas 25 mochilas costais, coisa que antigamente, em anos anteriores, não existia. E hoje a unidade está pronta e equipada com materiais, como também viaturas, nossas viaturas de combate a incêndio, temos viaturas com capacidade de 12 mil litros, 6 mil litros, que é o alto tanque, o ABT, viaturas de combate, recebemos uma picape, que ela é capacitada para incêndio de vegetação, que ela tem um tanque com 500 litros, que faz o combate com pulverização, que isso facilita, porque onde o caminhão não possa adentrar dentro de uma zona rural, a picape consegue chegar até o fogo, o próximo, podendo abastecer as mochilas costais que a gente utiliza para combater aquele fumo de vegetação, não precisando o bombeiro se deslocar, fazer grandes deslocamentos para poder encher a mochila costal para continuar o combate. Então, assim, o governo do estado, o comandante-geral, estão sempre equipando, cada vez mais, fazendo novas aquisições. Recentemente a gente teve um levantamento, comandante-geral, escutando a tropa para o para fazer o orçamento para aquisições do ano que vem. Então, o comandante-geral, escutando a tropa para saber o que comprar. Coisas que antigamente a gente não... Não imaginava. Não imaginava. Então, isso é importante. É muito importante. Mostra claramente a preocupação do comandante com a tropa, isso é muito bom. E o comandante-geral, ele trabalhou em Cajazeiras. Ele foi comandante da unidade Cajazeiras do coronel Araújo, que é o esposo da doutora Adriana, que foi juiz aqui na cidade de Cajazeiras. Então, ele tem um olhar pelo sertão. Ele foi comandante-regional e hoje é comandante-geral. Ele sabe o que o sertão passa nesse período de seca, nesse período de estiagem. Então, ele tem essa preocupação, comandante-regional também tem essa preocupação, como principalmente o governador do estado. Então, somente para reforçar essa informação... Sim, sim. É bom trazer. A gente está sempre se equipando, se preparando, se qualificando para garantir a segurança da população da região do sertão. Eu sempre digo, coronel, o seguinte, que a função nossa, da imprensa, é trazer a notícia do a quem doer. E quando a gente faz essa brincadeira que eu digo, a brincadeira séria, que eu digo, é um puxão de orelha que a gente dá, a gente sempre gosta de ouvir depois, imagina só, se todas as vezes que a gente diz, governador, deputado, a gente consegue escutar, no caso, o senhor falando aí desses equipamentos, então a gente aproveita e agradece. A gente não só faz o papel do advogado, do diabo, não. Pelo contrário, quantas vezes eu digo, parabéns, governador, tal. A mesma coisa eu digo, corpo de bombeiro, parabéns, corpo de bombeiro. Se pisar na bola, a gente vai dizer um dia também, por quê? É a forma que a gente tem de colaborar para que as pessoas também consigam consertar alguma coisa, porque somos humanos. Erramos e tenho certeza absoluta, se passar uma faca aqui, sai sangue, se passar uma faca aqui no comandante, sai sangue também. Então nós temos isso aí, apesar da farda que nos deixa, é uma proteção que nós temos a farda, por estarmos representando a população, estarmos representando o Estado, mas somos humanos e erramos. Então é muito bom quando a gente reconhece e agradece, sim, com certeza absoluta. Comandante, nós estamos numa fase, eu vou deixar o fogo para o final, eu quero que o senhor não só conte o que está acontecendo, mas também oriente as pessoas. Mas nós estamos numa fase da pandemia, essa Covid-19, graças a Deus, a gente deu uma diminuída, mas a gente está sempre dizendo na imprensa que o Covid não foi embora ainda, pessoal. O Covid está a todo vapor. Recentemente nós tivemos casos de falecimento aqui na cidade de Cajazeiras. e a gente vê, não só a Polícia Militar, o pessoal da Secretaria de Saúde, trabalhando, o corpo de bombeiro trabalhando também com relação ao Covid. Aí eu pergunto para o comandante, a Covid-19, ela trouxe essa realidade que o próprio governador diz assim, novos tempos, o novo normal, ele tem uma frase que ele diz que a Covid vai ter o tempo em que nós temos que se adaptar a muitas coisas que a Covid trouxe, inclusive a máscara, inclusive o gel e outros e outros cuidados que a gente vai ter. O governador gosta de dizer, o novo normal, ele fala uma frase para alertar que nós temos que tomar muito cuidado, e eu concordo com o governador. Aí eu pergunto, o corpo de bombeiro também está imbuído nessa função de proteção, nessa função de orientação com relação ao Covid-19? Sim, o corpo de bombeiros faz parte, junto com a Secretaria de Saúde, juntamente com outros órgãos, como hospital regionais no estado da Paraíba, uma força, tarefa de combate ao Covid, combate que eu digo é contra os sintomas, contra a doença, porque não somente esse combate tem que ser pela Secretaria de Saúde ou pelo Corvombeiros, tem que ser também pela população, a população tem que se conscientizar, né, então, já é um novo normal, um novo normal, porém, não está normal. Ainda não. Então, tem pessoas que acham que já está normal, acontece de ver pessoas sem máscara, acontece de pessoas acharem que não existe mais o Covid, mas o Covid está ainda presente na nossa realidade, na nossa vida, infelizmente, e temos que nos adequar a isso. Ela modificou muita coisa, é o uso, né, todo mundo tem que usar máscara, o cumprimento, que no Brasil, né, é diferente de em outros países, é muito caloroso, né, o cumprimento, o abraço, a perda de mão, isso modificou, né. Verdade. Então, assim, são gestos, né, que às vezes é somente um encosto de uma parte do corpo que não se toca ao rosto, mas o ideal é nem haver esse contato. Nem haver contato, é verdade. Não haver nem o contato. Lavar as mãos, né, o álcool em gel, ela é um item crucial, mas lavar as mãos é mais importante ainda. Água e sabão, água e detergente. O álcool em gel é uma opção no caso de que não tenha onde lavar as mãos. Aí sim você utiliza o álcool em gel. Mas o corbombeiro, sim, faz parte dessa força tarefa de combate ao Covid. Nós, desde o início, comandante-geral, governo do estado, fizeram aquisições de equipamentos de proteção contra o Covid, como, por exemplo, macacões específicos para atendimento a vítimas de Covid, proteção facial, máscaras REN95, óculos de proteção. Então, todos os equipamentos, touca, aventais, então vários equipamentos na qual, se o bombeiro for com ocorrência de Covid, ele vai estar preparado, pronto para atender aquela ocorrência. Então, o Corpo de Bombeiro, sim, faz parte, participando nesse combate ao Covid. Comandante, o Corpo de Bombeiro, ele é, juntamente com as outras instituições que o senhor falou, secretaria, a própria Polícia Militar, Polícia Civil, que está ali em frente. São pessoas que estão na frente do combate, os médicos. Houve alguma perda, o que o senhor saiba, na instituição Corpo de Bombeiros na Paraíba, com relação ao Covid-19? Algum companheiro da gente, infelizmente, teve esse problema e faleceu? Infelizmente, no Corpo de Bombeiros, teve um companheiro nosso, que trabalhou comigo em Sousa, e estava trabalhando na unidade de Campina, o sargento Claudino, ele tinha comorbidade, então tinha alguns problemas de saúde, e infelizmente contraiu o Covid e nos deixou. Deixou muita saudade, uma pessoa muito querida, muito humana, e só tenho a ficar triste pela perda que o Corpo de Bombeiros teve. Ele foi muito reconhecido pelo Corpo de Bombeiros, mas fez o seu papel, o seu trabalho por muitos anos, e deve ser reconhecido e manter esse reconhecimento por muitos e muitos anos pelo que ele fez pelo Corpo de Bombeiros, e infelizmente foi acometido pelo Covid-19. Eu perguntei, comandante, que lá em São Paulo, eu fiquei sabendo que muitos companheiros lá tiveram, infelizmente, o falecimento de parceiros nossos. A gente fica muito triste, mas a luta continua, tanto que esse companheiro, esse sargento, Sargento Claudinho, ele tem que ser visto, não só como uma vítima, mas um guerreiro que estava na frente, combatendo o Covid-19. A gente lamenta e a família, a gente externa os sinceros sentimentos, dizer que a gente fica triste também. A gente fica triste porque, além de ser humano, uma vida humana, eu posso dizer, porque em todo canto eu digo, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, para mim, faz parte de mim, e eu faço parte desses órgãos, eu admiro muito. Olha, 19 horas e 38 minutos, a gente vai sair para um breve comercial. Quando a gente voltar, eu quero saber do Coronel Edênio. Eita, calor danado, viu, Coronel? O calor está danado. O calor está grande. Olha, nós estamos aqui, eu acho que esses ar-condicionado ligaram aqui, mas não sei se está ligado não, eu vou olhar de novo. O calor é grande, imagina só, uma hora da tarde, aí, nesse sertão aí. E o período de seca, o calor tende a aumentar em outubro e novembro. Meu Deus do céu, vamos se preparar. Daqui a pouco o Coronel vai trazer informações dos incêndios, o que está acontecendo, trazer também orientações para você, para tomar cuidado. Então, dois minutinhos, a gente volta, Coronel Edênio, explicando todo o procedimento que está acontecendo aqui no sertão da Paraíba. Tá bom? Dezenove horas e trinta e nove minutos. Dois minutinhos, a gente volta rapidinho. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Careri trouxe a Clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem. Com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade. funcionando das sete às vinte e duas horas de segunda a sexta e nos sábados das oito às dezoito horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Matos de Sá, mil e sessenta e cinco, telefone trinta e cinco, trinta e um, quinze e vinte e um. Cajazeiras agora tem a Clínica Dentistas do Brasil, uma superestrutura com profissionais qualificados. Você irá fazer seu tratamento na hora e sem agendamento. Extração, hortodontia, prótese dentária, implantodontia, clareamento, restauração e canal. Clínica Dentistas do Brasil, agora em Cajazeiras, na rua Juvencio Carneiro, duzentos e sessenta e oito, vizinho à Caixa Econômica. Clínica Dentistas do Brasil, o sorriso do Brasil. Escritório Contábil MVA Contabilidade. Desde dois mil e quatorze, no mercado proporcionando a formalização do sonho de empreender, contribuindo para o desenvolvimento dos negócios locais, formado na cidade de Cajazeiras pelos contadores Márcio Gomes, Valquíria de Souza e Aline Viana. Contabilidade Comercial, Constituição e Dissolução de Empresas, Reorganização Societária, Escrituração Fiscal, Tributária, Trabalhista e Previdenciária, Contabilidade Partidária, Declaração de Imposto de Renda e muito mais. Escritório Contábil MVA Contabilidade, em Cajazeiras, Paraíba. Atuando no mercado desde 2005, a Cajazeiras Gesso vem se destacando por desenvolver um trabalho com seriedade, ética e comprometimento. Contamos com equipe de profissionais especializados em instalação de rebaixamento de teto, liso e decorado, forros e divisórias em gesso acartonado, drywall, com isolamento termoacústico. Executamos todos os tipos de projeto, com total qualidade, e garantia dos nossos produtos e serviços. Priorizamos a excelência no atendimento, e o cumprimento dos prazos propostos, buscando assim a fidelização dos nossos clientes, tendo como principal objetivo a sua total satisfação. Estamos em constante processo de atualização e busca de novas técnicas, de acordo com as inovações do segmento de decoração. Acompanhando todas as tendências do mercado, trabalhamos com fabricação própria de placas, blocos, sancas e molduras. Missão, oferecer produtos e serviços de alta qualidade, promovendo conforto e bem-estar, prezando sempre o compromisso, agilidade e respeito aos nossos clientes. É isso aí, de volta com o programa Destaque de hoje, TV Sertão da Paraíba, sempre trazendo as novidades pra você. E hoje a gente recebeu aqui como convidado, está recebendo ainda, como convidado especial, o Tenente Coronel, o Coronel Edênio, que é do Corpo de Bombeiro. A gente já falou de Covid-19, a gente já falou também da Corporação Corpo de Bombeiro, das atividades aqui em Cajazeiras. E agora a gente vai puxar um pouquinho mais para a realidade do sertão. O sertão, eu posso dizer que, num sentido figurado, está pegando fogo. Não é só pela política, não. Está pegando fogo mesmo nas matas, em alguns órgãos aí, lixões e outros e outros aí, que a gente tem que tomar muito cuidado. Aí eu pergunto ao Coronel, muito fogo na Paraíba? Pelo menos nessa região de 15 cidades? Muito fogo aqui no Alto Sertão da Paraíba. O ano passado, nós tivemos, em média, tivemos 884 ocorrências de incêndio em vegetação, lixo, lixão e terreno baldio. 284 ocorrências. Nesse período de 2020, a gente já passou dos 100. e tende, em virtude do calor aumentar no mês de outubro, novembro, e ainda ter dezembro também, aumentar, e a probabilidade é a gente passar esse número. Cabe somente à população se conscientizar para a gente evitar chegar a um número maior do que 284 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros para o ano 2020. Temos outra situação, foi que tivemos muitas chuvas no início do ano. Então, isso fez com que tivéssemos um aumento maior de vegetação. Esse aumento maior de vegetação aumenta também a probabilidade de mais fogo em vegetação. Então, um dos fatores que podem ter consequências foi justamente o aumento da chuva, mais árvores aí para serem queimadas. Mas nós temos um vilão muito grande que o Corpo de Bombeiros sabe com certeza que existe, é justamente o ser humano. o ser humano, eu acho que é raro, não que não aconteça, o senhor sabe que o que acontece, o fogo pegar de forma espontânea, né, o calor, algum material que está lá que... Mas, boa parte, eu acho que a maioria das vezes, o ser humano está por trás, aquele que liga o isqueiro, fogo, tudo. E aqui na região não é diferente, né, comandante? Realmente, mais de 95% das ocorrências... 95%? Mais de 95% de ocorrências são provocadas pelo ser humano. Desde uma negligência, jogar uma piola de cigarro por fora do veículo, que vai iniciar ali nas margens de uma BR ou de uma PB, desde vandalismo, como aconteceu, o flagrante de três pessoas há dez dias atrás, na BR, que tocaram fogo nas margens da BR e foi pego em flagrante pela polícia. Então, eles estão respondendo por isso, visto que é um crime queimar vegetação ou provocar poluição. É crime e pode ser... A sanção pode ser multa ou reclusão, podendo chegar à reclusão. Então, a orientação à população é, se for fazer limpeza dos seus terrenos, não fazer com fogo. Se for fazer limpeza, faça durante o ano, fica fazendo aos poucos, não deixar acumular para fazer, para utilizar o fogo. Faça cero ao redor dos seus imóveis, na zona rural. limpe os terrenos baldios, limpe, organize prefeituras, organize os lixões para que não aconteça incêndio a vida. É verdade. Então, há muitos proprietários rurais que têm a sua pastagem que é para alimentar seus animais, mas perdeu por causa do incêndio de vegetação. Fazer aceiro para proteger a pastagem. Então, é importante fazer o aceiro ao redor dos imóveis, de pastagens, de locais que colocam seus animais, onde você trabalha para proteger a sua vida, e precisando acionam com os bombeiros para debelar aquele incêndio, aquele fogo em vegetação, que pode sim se propagar para as outras propriedades e atingir e até acontecer de provocar um mal à vida de alguém que pode, até como estamos em um período de pandemia, essa fumaça que está acontecendo pode prejudicar pessoas com problemas respiratórios em virtude do COVID. Então, é a orientação que o Corbombeiros passa, a prevenção é o principal, porque combater é função do Corbombeiros, mas também prevenir também é, fazer a prevenção, orientar a população, isso é importante, esse chamamento por parte das mídias, por parte do radialismo, por parte do jornalismo, é importante para que o Corbombeiro passe à população as informações, as orientações e conscientize a população, porque somente através da educação, da conscientização, iremos diminuir o número de ocorrências de incêndio de vegetação na nossa região. O senhor trouxe um vídeo aí, não trouxe? Trouxe um vídeo que é sobre a operação queimadas iniciada pelo Corpo de Bombeiros do Sertão, que é o terceiro comando regional, o Coronel Saulo, ele iniciou essa operação e estamos atendendo todo o Sertão através dessa operação. Eu não sei se tem alguém na técnica me ouvindo, está ok? Opa, ok, se puder, coloque esse vídeo, eu acho muito interessante enquanto o comandante está aqui, porque se tiver alguma dúvida ele já completa o vídeo, apesar que eu já vi esse vídeo e está muito completo, está muito bom, mas se tiver alguma dúvida a gente volta a falar do assunto. Eu vou ainda perguntar ao comandante a respeito do lixo que algumas cidades têm e também da prevenção. A gente vai ver o vídeo e a gente volta rapidinho. Dá para passar? Vamos lá. As queimadas são práticas agrícolas realizadas para limpeza ou preparação do solo. Nessa época do ano, a estiagem, a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas facilitam a ocorrência de grandes incêndios, causando prejuízos incalculáveis a fauna e a flora ao patrimônio alheio e principalmente a saúde da população. De acordo com a lei ambiental e com o Código Penal brasileiro, quem provocar queimadas ou causar poluição de qualquer natureza estará sujeito a sanções que vão de multa até reclusão. Provocar queimadas é crime. Apague essa ideia. Campanha Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba Olha aí, está vendo? Provocar queimadas é crime. Você tem que ter essa mania besta de fumar já está acabando com o pulmão, né? Então, você que tem essa mania de fumar, jogar o resto do seu cigarro fora, você pode provocar um incêndio que pode destruir muita coisa. Então, se você apaga o seu cigarro, apaga, apaga, chega a apagar direitinho, pisa em cima, cuidado, não joga ele aceso que você pode prejudicar muita gente. Esse pessoal, tem muita gente que às vezes vai para a mata e acende uma fogueira para passar a noite, isso também pode gerar problema. E como o comandante falou, teve os vândalos aí que foram presos, né? Isso. E a polícia está de olho. Vou dar um exemplo. Ano passado, uma ocorrência que fomos para um fogo de vegetação e o proprietário informou, conseguimos revelar o incêndio, apagar o incêndio. O proprietário falou que foi um trabalhador dele que soltou um cigarro, começou a chama, pequena chama, e ele disse, não, vai apagar. Aí começou a aumentar, aumentar, e não vai apagar. Onde a fé, chegou a uma certa proporção que ele tentou apagar e não conseguiu. Nesse momento que ele tentou apagar e não conseguiu, é onde se transforma em um incêndio. O incêndio é o fogo sem controle, que perdeu o controle daquele fogo. Então, a partir do momento que ele não conseguiu apagar, se transformou em um incêndio. E esse fogo se propagou pelo terreno do patrão dele e se propagou para outros terrenos. Tudo isso por causa de uma piola de cigarro. Você vê? Então, a conscientização da população, evitem usar o fogo para limpeza, jogar piola de cigarro na vegetação, faça aceiros nos seus bens, limpeza dos terrenos baldios, limpeza, mas não usar o fogo, fazer a limpeza. E, principalmente, como foi dito no vídeo, nos incêndios de vegetação, a gente vai perder, temos perdas incalculáveis, são perdas que não tem como mensurar, que é a fauna e a flora. Não tem como calcular isso, o que perdeu. São animais que morrem, animais silvestres, animais que somente tem uma serra, uma determinada serra, só tem aquele tipo de animal ali. Então, acontece de que aquele animal pode estar em extinção, são perdas que não temos como calcular para a nossa humanidade. Então, fora isso, bens materiais e vidas. Então, o Corbombeiro está sempre orientando e preparado para atender as ocorrências de combate a incêndio. O nosso sertão, ele tem uma prática comum que é justamente as brocas, o pessoal vai brocar, vai queimar, queima tudo e o senhor falou uma coisa muito interessante que é cuidado, o fogo controlado não é um incêndio, ele é só o fogo controlado. Eu tenho um braço direito chamado Ronaldo que ele que cuida dessa parte para mim num pedacinho de terra que eu tenho aqui, o senhor precisa ver o cuidado que ele toma quando ele vai queimar qualquer coisa um lixo. Aí ele disse, não, olha, tem que, ele faz, ele faz o acero de cerca, ele faz tudo isso aí, eu disse, Ronaldo, toma um cuidado, ele disse, é porque eu já vi muito incêndio. E quando pega é difícil apagar, muito difícil. É tanto que esse último incêndio que teve aí, aqui em Cachoeira dos Índios, que segundo informações, não sou eu que estou dizendo, eu colhi informações lá, começou no lixão clandestino que tem em frente da cajepa de Cachoeira dos Índios, eu digo, eu estou dizendo que todo mundo pode ir lá e pode ver, o próprio Ministério Público que era bom dar uma olhadinha lá, tem um lixo clandestino e tocaram fogo ali e o fogo subiu para a serra. E teve muita, muita, muita gente que perdeu, inclusive num pedaço de terra meu, eu perdi muita parte de ser, carame, perdi muita coisa. Pelo irresponsabilidade de alguém que colocou fogo lá nesse lixão. Então, é complicado essas coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o coronel frisou muito bem que é crime você provocar de forma espontânea esse tipo de incêndio. Então, vamos tomar cuidado às prefeituras municipais de qualquer cidade do Brasil. Esse momento que a gente está passando agora, o comandante falou que o mês que vem o outro vai ser mais quente ainda, podendo ter mais fogo ainda, né, comandante? Isso, de acordo com os levantamentos que fizemos, o que o Cobombeiro sempre faz, o número de ocorrências no mês de outubro aumenta em relação a setembro e o número de ocorrências de novembro aumenta em relação a outubro. Já em dezembro ela já tende a diminuir em virtude do início de tentar, em janeiro, fim de dezembro, já começa o período de chuva. Então, são períodos mais quentes que faz com que aumente o número de ocorrências. Mas podemos fazer, sim, que esse número diminua através da conscientização de você, telespectador, a população da nossa região, do sertão todo, da Paraíba e do Brasil inteiro, porque estamos atingindo todo o Brasil e o mundo. Então, se conscientize em relação a não utilizar o fogo para fazer a limpeza da sua zona rural, da sua terra, da sua propriedade, nem nos seus terrenos dentro da zona urbana, porque isso pode acometer fumaça, poluição dentro da zona urbana, como incêndio, como também perdas bem maiores na zona rural, que são onde se alacha de maior probabilidade e maior intensidade e facilidade o fogo na vegetação seca que tem nesse período da nossa região. Coronel, o cidadão comum, aquele cidadão que realmente se preocupa com a lei, que se preocupa com as coisas corretas, encontrando alguma irregularidade, irregularidade que eu digo lixão, alguém colocou fogo, eu estou sabendo de um bandido, porque quem coloca fogo de propósito, para mim, é um bandido, não tem, essa pessoa tem que reclamar aonde? Lixões, clandestino, e outras ocasiões em que possa gerar um grande incêndio. Reclama para quem? Ele pode denunciar ao Ministério Público, bem como se ver alguém que está tocando fogo na BR, numa zona rural, numa propriedade, ou num terreno baldio, ele pode entrar em contato com a polícia militar, com a polícia civil ou com o próprio corpo de bombeiros. Se não der tempo, bata uma fotografia e a polícia vai investigar, viu? Se não der tempo, porque às vezes, quando liga, o cidadão vê ligando, já corre, né? Mas se você bater a foto do cidadão queimando lá, eu acho que a polícia vai se interessar A polícia civil pode utilizar como prova. Então, assim, o ideal é entrar em contato com os órgãos competentes para fazer a denúncia. Mas se já enxerga que tem o fogo já acontecendo, liga o 193, que o Corpo Bombeiros irá até o local fazer e develar aquele incêndio. Comandante, a última pergunta, eu sempre deixo essa pergunta todas as vezes que eu falo com alguém ou da polícia ou do Corpo de Bombeiros, porque eu já sei a resposta, mas eu gosto que a população saiba que a polícia militar e o Corpo de Bombeiros são órgãos de extrema importância para a gente. E não é brincadeira essa função. Pelo contrário, o pessoal dá o amor, dá a vida pela vida dos outros. Eu já vi muito bombeiro lá em São Paulo morrendo e salvando as pessoas. E uma das coisas que me deixa mais irritado é quando eu fico sabendo do tal do trote. O trote é terrível. Muitas vezes você liga passando um trote, o bombeiro vai até o local e poderia estar salvando outra pessoa naquele exato momento. Comandante, ainda nós temos esse problema com trote aqui na nossa região? Temos, temos sim. O nosso centralino ou central de operações, ele consegue filtrar os trotes. Mas acontece sim de irmos para uma ocorrência e aquela ocorrência não existia em virtude de ter sido um trote muito bem dado. E é crime. É crime. Trote é crime. Nós temos juntamente com o apoio com a Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Militar, estamos também conseguindo identificar as pessoas que estão realizando os trotes. Então, aquelas pessoas estão respondendo. O número de ocorrências de trote diminuiu em virtude nessa pandemia, visto que acontece mais no horário educacional, quando as crianças estão saindo das suas escolas ou no horário do intervalo. são os horários de maior ocorrência de trotes. Como também à noite. À noite acontece de existir trotes, mas na maioria à noite é de pessoas adultas. Pelo dia, na sua maioria são crianças adolescentes. À noite, nós temos que acontece trotes de pessoas adultas. Então, você entender que adulto realizando o trote é um absurdo. Que pode ser um familiar dele que esteja precisando naquele momento e nossa viatura esteja se deslocando para um trote, uma situação totalmente diferente da realidade que pode estar acontecendo para uma pessoa que esteja necessitando do corpo de bombeiros. Então, conscientizar a população também a não realizar o trote, que é crime, e também pode prejudicar alguém que esteja precisando dos nossos serviços, que são inúmeros serviços, como eu falei aqui, serviços de combate a incêndio, busca e salvamento e resgate. Que dentro desses três pilares, nós temos várias ocorrências específicas. Então, são ocorrências que alguém pode estar precisando, mas nossa guarnição está em outra ocorrência em virtude de um trote. Comandante, eu tenho que agradecer ao senhor pela vinda, pelo Bar Papa. A gente nunca diga entrevista, porque somos, conheço a área e eu gosto muito de bater papo com o bombeiro, eu queria pedir a permissão do senhor, lá em São Paulo a gente pede a permissão, o comandante fala, a permissão concedida. Eu queria oferecer esse programa a uma pessoa muito especial para mim e era fã, fã do corpo de bombeiro, fã da polícia militar, ao ponto de quase todos os anos eu dava uma das minhas fardas para ele e o meu irmão, meu irmão foi oficial do exército e também dava a farda dele para essa pessoa. Eu queria dedicar o programa para ele porque hoje se ele estivesse vivo era o aniversário dele que era meu velho pai José Gonçalves da Nóbrega. Então peço permissão ao senhor oferecer o programa para José Gonçalves da Nóbrega conhecido como Zé Nóbrega que era um grande fã tinha amigos na polícia militar coronel Chave coronel Romilson pessoal que ia lá para casa e mexia na panela sabe daquele 17 de casa. Então ofereço ao meu pai o programa de hoje fiz questão de estar aqui com alguém que estava que está de farda porque esse era o grande orgulho que ele tinha de dizer assim eu só tive dois filhos homens os dois militares ao meu pai saudade 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 a todos vocês da TV Sertão da Paraíba muito obrigado e até quarta-feira se Deus assim nos permitir e pedir a Deus muita proteção por corpo de bombeiro nessa luta árdua contra o incêndio contra os acidentes em gerais e que Deus proteja não só o comandante mas o soldado mais recruta também do corpo de bombeiro muito obrigado e parabéns comandante que Deus se proteja sempre é isso que a TV Sertão da Paraíba traz o corpo de bombeiro o reconhecimento nosso é esse muito obrigado muito obrigado eu que agradeço o convite o espaço aberto para o corpo de bombeiros e agradeço a todos os telespectadores por ter entendido por ter absorvido tudo que o corpo de bombeiros tentou passar aqui como informação como instrução como orientação sobre a realidade que estamos passando em relação ao fogo e vegetação muito obrigado pela atenção a todos os telespectadores é isso é isso é a todos vocês até quarta-feira aqui na TV Sertão da Paraíba 19 horas vamos ver se a gente consegue trazer outro convidado especial igual o nosso coronel e que Deus nos proteja e até mais boa noite Cajazeiras boa noite Brasil boa noite corpo de bombeiro e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe